... abertas e durante o voo de cruzeiro por meio do sistema de conectividade a bordo, quando finalizado a disponibilidade através do final do minuto da aeronave, ou autorizado pela titulação. Meu nome é Carolina, fui, sou chefe de cabine deste voo, e minha equipe de comissários está à disposição para atendê-los no jeito de ativar. Ladies and gentlemen, good morning, Captain Ogawa and his crew, please travel coming aboard Flight 3289 to Fortaleza and Connection. Obrigado. Obrigado. Láso. ! a ponta de sala Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.